E agora a gente chama a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Bom dia, Glauco. Prazer em falar com você depois desse feriado, né, desse super feriado que a gente tentou aí exatamente esse isolamento pra ver se consegue baixar aí o número de casos da Covid, né, a gente volta aqui novamente a trabalhar. E é sobre isso que a gente vai falar, Glauco. Nas últimas 24 horas morreram por Covid-19 no Brasil 1.233 pessoas. O total de mortes já é de 331.530. A média móvel de mortes no país na última semana ficou em 2.747. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação é de mais 20%, indicando, portanto, aí ainda a tendência de alta nos óbitos pela doença. E a gente vai falar sobre esse assunto com a Lúcia Souto, que é médica sanitarista, pesquisadora da Fiocruz e presidenta do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Olá, Lúcia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, Glauco, também. Bom dia a todos que estão nos ouvindo nessa manhã, né? E fale, Lúcia, nesse momento aí de alta, né, no número de mortes no Brasil, a gente tem aí o caso polêmico da atitude do ministro, indicado pelo presidente Bolsonaro, o ministro Ocácio Nunes Marques, né, que autorizou aí a liberação de cultos e missas por todo o país. O ministro Marco Aurélio de Mello chamou de novato, né, o colega. O presidente da Frente Nacional de Prefeitos, o Jonas Donizete, pede que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, se manifeste sobre essa decisão do ministro. Lembra que uma decisão do plenário do STF deu aos estados e municípios a competência, né, Lúcia, de decidir sobre as aberturas e fechamento das atividades. Quer dizer, uma decisão que atrapalha bastante, né, o controle aí da Covid no Brasil, né, Lúcia? É uma coisa, assim, até inacreditável, né, a essa altura do campeonato, com uma escalada da doença, um descontrole completo da pandemia no Brasil, a gente vê uma atitude monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal, contrariando a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal e botando mais lenha na fogueira, né, Quer dizer, o Supremo deveria estar sendo corresponsável para criar as condições já tão difíceis no Brasil para o enfrentamento, coordenação e uma voz uníssona no que precisamos fazer para enfrentar essa pandemia. No lugar disso, nós vemos o ministro como se fosse, primeiro porque é um ato irresponsável, né, os estados e municípios estão vivendo uma situação crítica e o ministro vem liberar algo que não tem nada de essencial, que são a frequência aos cultos religiosos, quer dizer, tudo o que nós não precisamos nesse momento. É uma decisão irresponsável, contribui para a escalada da pandemia no Brasil, contribui para o descontrole e contribui para algo que é crítico nesse momento, que é essa comunicação confusa. Quer dizer, cada um diz uma coisa, cada um faz uma coisa e tudo o que nós precisamos, que é a harmonia em torno do enfrentamento da pandemia, uma medida como essa é um desastre, é verdadeiramente um desastre. A gente tem no Brasil aí justamente o direito ao culto, as pessoas podem ter a religião que quiser, frequentar igrejas, acontece que essa pessoa indo até a igreja, ela coloca em risco a si própria e a outra pessoa, né, Lúcia? É, e é uma mensagem tão complicada, porque exatamente no momento que a gente está comemorando a Páscoa, o renascimento, a vida das pessoas, que é algo tão caro a todos aqueles que têm essa professa, a religião cristã, digamos assim, é uma mensagem completamente não cristã, né, que prega o amor ao próximo, que pega o compromisso com todos, né, realmente é uma coisa assim afrontosa. Eu acho que é uma afronta à saúde pública, é uma afronta às boas práticas que nós estamos o tempo inteiro pregando nesse momento de enfrentamento da pandemia, e espero que o Supremo Tribunal Federal revogue emergencialmente essa decisão monocrática do ministro Nunes Marques. Exato, e tem líderes aí religiosos que falam, né, em relação a essa questão, né, da pessoa que gosta de rezar, reza em casa, pode rezar em casa, faz todas as suas orações em casa, o efeito será o mesmo, isso que é importante também que as pessoas saibam, né, mas elas acabam também seguindo aí os líderes, entre aspas, né, muitos pastores, que estão preocupados também com a queda, né, no rendimento também das igrejas, né, Mas, enfim, nesse feriado de Páscoa, você está lembrando bem, Lúcia, em relação a esse valor, né, do renascimento e tal de Jesus, o presidente Bolsonaro criticou, nesse período, né, as medidas aí de isolamento social, fez postagens questionando as ações de combate à pandemia, criticou também, né, os governos estaduais, e isso com pessoas morrendo esperando por um leito na UTI. Só aqui no estado de São Paulo, 510 pessoas morreram nessa condição de espera. Vamos falar da atitude do presidente mais uma vez, Lúcia? É, está se tornando até algo cansativo, né, quase desesperador falar da atitude do presidente, porque a cada atitude dessas, ô Marilu, nós consolidamos a percepção de que com ele não tem saída. Quer dizer, nós não conseguiremos enfrentar a pandemia tendo na presidência uma pessoa que o tempo inteiro joga contra, joga a favor do vírus, joga contra a vida da população, desorganiza a sociedade para enfrentar essa pandemia, o que está levando o Brasil a esse recorde global de número de mortes, de número de casos, uma ameaça a nós todos, quer dizer, o número de mortes é crescente, tudo está descontrolado no Brasil, e o presidente só contribui com esse tipo de descontrole a cada fala dele. É realmente algo que passou de todos os limites. Eu acho que não há mais como esperar nada desse presidente, nada, absolutamente nada. Você sente realmente uma nau aderiva? A gente está nesse pé, Lúcia? É o sentimento? O sentimento é esse. Inclusive o sentimento de você pregar no deserto, né? Quer dizer, o presidente, ele não tem nenhum impacto sobre ele, e na verdade, esse tipo de percepção, ele é comprovado, né? Você tem o trabalho da USP, né? Da Deise Ventura, que mostra, foi publicado já na mídia, né? Item por item, toda a programação do governo para que a gente atingisse esse número de mortes. Quer dizer, eles apostaram numa estratégia de enfrentamento da pandemia, para que fosse atingida a imunidade coletiva, coisa que ninguém no mundo inteiro testou e experimentou, porque é algo criminoso, e nós estamos vendo o resultado dessa estratégia pormenorizadamente programada por este governo. Então, nada é à toa. Não tem uma linha das atitudes do presidente da república que seja à toa, né? Eles estão buscando um resultado, e o resultado está aí. O Brasil transformado num grande cemitério, nós estamos, tudo o que nós não precisamos nesse momento, precisamos de uma coordenação com técnicos, com cientistas, uma coordenação que incorpore todos os governadores, para que o Brasil ainda tente enfrentar essa escalada da doença. Então, realmente, eu acho que é algo criminoso que nós estamos assistindo, esse crime de responsabilidade, um atrás do outro, ele tem que ser responsabilizado, quer dizer, não é possível a gente conviver mais com uma situação que vem da autoridade máxima do país, quer dizer, debochando da população, é um escárnio com cada um de nós, que tenta de todas as maneiras nos organizarmos para enfrentar essa pandemia. os estados que estão fazendo um esforço enorme, as prefeituras, esse embate do Nunes Marques com o prefeito de Belo Horizonte, é emblemático. O prefeito de Belo Horizonte tentando organizar a sua cidade para enfrentar a pandemia, como outras cidades também estão fazendo, e recebe esse tipo de coisa programada. Você vê que é um ministro ligado ao presidente da República, quer dizer, a atitude dele, ela é milimetricamente coordenada com a atitude deste ministro. Então, nada é à toa, tudo é programado, e isso é que eu acho que fica cada vez mais escandaloso no Brasil. Quer dizer, a programação de um país, de um presidente que quer ver o país nessa situação deplorável que nós estamos hoje, uma situação de catástrofe sanitária, de dimensões, assim, épicas. E nós ficamos amarrados porque o presidente não quer enfrentar a pandemia no Brasil. E manda, inclusive, o seu ministro fazer aquela fala que é mais do que dúbia, né? Quando o país precisa, como nós, entidades da saúde coletiva, da Frente Pela Vida estamos propondo, que é um lockdown de pelo menos 21 dias para conter a transmissão da doença, porque é isso que nós precisamos nesse momento, é controlar a transmissão da doença, já que o balanceamento entre o lockdown e as vacinas não disponíveis nesse momento, na quantidade, na escala que nós precisamos, ele é uma medida e uma estratégia indispensável. Então, tudo isso que está sendo feito, Marilu, nesse momento, é muito grave, porque é sabido, é de caso pensado, como diz o povo, entendeu? Nada é algo assim que ele não tenha conhecimento, porque todo brasileiro já tem conhecimento hoje das medidas que nós precisamos. Então, realmente, é de deixar, eu acho que as autoridades, as instituições, nós da Frente Pela Vida estamos com uma programação intensa essa semana, de ida ao Congresso, dia 6, amanhã, porque nós também estamos com outra frente, que é essa tentativa da privatização, da venda das vacinas para a área privada, o que é um absurdo também, porque nesse momento, vacina é pelo SUS, o que nós precisamos é coordenação, não é possível cada grupo que tenha dinheiro no país achar que pode suprir o planejamento coletivo, o planejamento comum da sociedade brasileira, tudo isso dificulta. São medidas todas essas que somadas nos levam a isso que nós estamos vivendo hoje, um colapso, colapso da saúde, esgotamento dos profissionais de saúde, provável colapso do sistema funerário, quer dizer, um conjunto de atitudes que estão sendo tomadas, que são a favor do vírus. Exato, falando nessa questão aí de privatização, de vacinação, de pessoas que não são as pessoas vulneráveis, eu queria te colocar aqui a questão da refinaria Refit, da antiga Mandiguinhos, que teve autorização judicial para importar vacina contra a Covid e para imunização de funcionários do grupo e seus familiares. Como é que você está vendo também essas decisões judiciais a favor de empresas para vacinar seus funcionários e familiares? É a quebra, Marilu, de toda a história que o Brasil construiu, muito bem sucedida, de ter uma campanha de vacinação coordenada centralmente pelo Ministério da Saúde, definindo grupos prioritários, definindo toda uma agenda que é fundamental para o êxito do enfrentamento da pandemia. Quando você abre mão, se exonera dessa responsabilidade, que é isso que está acontecendo, o governo federal se exonerou dessa responsabilidade e começa a delegar para entes privados e aí também é um salve-se quem puder, porque é o comércio, é o negócio puro, quer dizer, a saúde passa a ser de quem tem dinheiro, de quem tem acesso por conta dessas negociações, que eu acho que muitas vezes devem ser muito obscuras, que negociações são essas com entes privados, com empresas privadas, que fogem a todos os critérios. Numa pandemia com essa dimensão, é fundamental que a gente tenha critérios claros, quais são os grupos prioritários, você já vê que hoje, a ausência dessa definição centralizada dos critérios prioritários já está gerando confusão, porque cada estado, cada município pode fazer e está fazendo na ausência de um comando, de um gabinete de crise, de um comando unificado, tende a fazer as suas medidas, o que já é péssimo, quer dizer, então agora você tem mais um ingrediente nesse caos, que é tentar fazer o camarote da vacina. furar a fila da vacina. Quer dizer, isso é uma coisa no mínimo indecente, isso no mínimo é isso. E é uma coisa muito grave que nós temos que combater e estamos enquanto Frente Pela Vida combatendo essa medida que é nefasta. Ela atrapalha o Programa Nacional de Imunização, interfere no êxito do Brasil no enfrentamento dessa pandemia. É muito grave. Lúcia, você está falando da Frente Pela Vida, sugerindo aí o lockdown de 21 dias, extremamente necessário, uma medida importante que deveria ser tomada. E a gente vai colocar aqui alguns dados que são aterrorizantes, que é o dado aqui do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington, que prevê 100 mil mortes por Covid no Brasil no mês de abril. no total de mortes na pandemia até os próximos 30 dias, 434.702 pessoas e total de mortes na pandemia até o final do primeiro semestre, esse aqui é o pior cenário, 561.634 vidas perdidas. Portanto, mais de 500 mil mortes está se prevendo esse Instituto da Universidade de Washington. diante desses números, são incontestáveis, são estudos científicos. Como é que você avalia diante desse número se a gente continuar sem esse lockdown de 21 dias, que é provável que isso não aconteça diante desse Brasil que a gente está vivendo. Qual que é a solução, Lúcia? A gente parece que está sem solução. Olha, diante desse quadro que nós acabamos de conversar previamente, do presidente falando que não pode parar a economia e no dia, veja, só mais um aspecto, no dia que ele anuncia o auxílio emergencial, que ele diz que é um auxílio emergencial mínimo porque ele não tem condições de dar mais nada, o que é mentira, o que é uma fake news, quer dizer, o governo ele não está proporcionando à sociedade brasileira a usar os meios que nós temos enquanto sociedade para fazer esse lockdown. Quais são os meios que a sociedade brasileira tem para fazer esse lockdown? Um auxílio emergencial de no mínimo 600 reais até o final da pandemia, isso é factível, isso é totalmente viável para que a gente possa atravessar esse mar turbulento, como comentávamos anteriormente. Segunda questão, medidas econômicas para apoiar as atividades econômicas que estão sendo atingidas de uma forma contundente nesse processo, quer dizer, isso facilitaria o lockdown, quer dizer, você tem que criar os meios para que esse lockdown seja viabilizado, então não faz isso e no mesmo dia que ele diz que não vai fazer isso, ele diz para a sociedade brasileira que vocês, nós temos que trabalhar, que recado é esse? Quer dizer, nós temos que trabalhar, é uma falsa ilusão, é uma aposta no caos, na verdade é uma aposta no caos, é uma aposta no confronto com estados e com municípios, é isso que está acontecendo, então essa medida, ela fica, ela está coberta por uma névoa, essa possibilidade do lockdown de 21 dízimos e por outro lado ela é essencial, quer dizer, nós não vamos sair dessa situação descalada para atingir até esses dados que o Instituto de Métrica lá de Washington prevê, se continuarmos assim nós vamos chegar a isso ou mais, vamos superar até essa projeção que é feita por esse Instituto, então hoje o lockdown é uma medida de salvação nacional, de salvação inclusive da economia, porque essas medidas que vão e voltam, que nunca são feitas para valer, elas acabam contribuindo para um impacto muito maior negativo sobre a economia do país, quer dizer, são várias dimensões que estão provocando um colapso sanitário, colapso econômico e atingindo a vida das pessoas, nós estamos vendo que cada vez é maior o número de jovens, porque esses também estão com essa mensagem, não, pode se expor, pode aglomerar, quer dizer, então é uma pedra, pela primeira vez, Marilu, nós estamos fazendo projeções de que o número de nascimentos no Brasil vai ser menor do que o número de mortes, isso é uma tragédia para a população, para a nação brasileira, quer dizer, o que que precisa mais para essas pessoas se darem conta de que nós temos que afastar essa pessoa da presidência da república, o que precisa mais, quer dizer, nós precisamos salvar o Brasil, é uma questão de salvação nacional, então vamos ficar contemplando para que esses dados ocorram, como todas as previsões mostram, que irão ocorrer se nós não fizermos medidas radicais e que nesse momento tem nome e sobrenome, é um lockdown de no mínimo 21 dias para que a gente possa, junto com outra medida, que é a vacinação, poder realmente estar enfrentando de uma forma balanceada essa pandemia no país. E como é que você está vendo, Lúcia, as atitudes do novo ministro da saúde, o Queiroga, ele já se encontrou também de forma virtual com o coordenador da OMS, pediu mais vacina, acontece que a gente, a OMS já tinha oferecido vacinas para a gente no ano passado e a gente, o Brasil, a gente, vírgula, o Bolsonaro, ele só requisitou o mínimo, a cota mínima e agora o ministro Queiroga está pedindo mais, agora fica mais difícil de a gente conseguir essa cota maior porque outros países já tinham pedido a cota máxima. Como é que você está analisando a postura do atual ministro da saúde? A postura do atual ministro da saúde ela é trágica na minha opinião. Primeiro porque ele faz essa fala a ordem é não podemos fazer lockdown. Essa é a fala do ministro ontem. Quer dizer que fala é essa no momento que todos nós sanitaristas, epidemiologistas, todos nós estamos colocando a extrema necessidade do lockdown. Então já é uma fala complicada. Essa negociação com a OMS é até importante que tenha recomeçado porque só para lembrar com a vigência daquele ministro das relações exteriores o Ernesto Araújo obedecendo e subalternamente obedecendo ao Trump eles quiseram desconsiderar essa organização multilateral fundamental que é a Organização Mundial da Saúde. O Brasil queria seguir aquelas orientações do Trump que tirou o apoio dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde e entrar nessa mesma toada. E agora o que é que pleiteia o Brasil? Você colocou muito bem é bom que as pessoas saibam o ano passado o Brasil poderia ter pleiteado até 50% todos os países poderiam ter pleiteado um gradiente de 10% até 50% da sua população o Brasil pediu 10% quer dizer o que significaria 42 milhões de doses de vacina só com toda essa negociação foi muito turbulenta muito desajustada a cara do que é esse governo até agora a gente só recebeu desse quantitativo um milhão de doses das 48 milhões previstas e até final de maio disse que vai prever mais 9 milhões quer dizer está longe dos 42 milhões agora o governo quer dobrar aquilo que ele próprio pediu tudo bem é importante essa renegociação o que vai significar 80 milhões de doses mais de 80 milhões de doses mas não é no curto prazo porque nós acabamos ficando no fim da fila porque criamos essa condição de final de fila quer dizer então é uma situação que nada está sendo feito de uma maneira coordenada medidas sincrônicas simultâneas que significa por exemplo o atraso também do ingrediente farmacêutico ativo tanto para Fiocruz como para Butantan que poderiam estar num outro estágio de produção de vacinas locais com mais celeridade que também foi prejudicado por esse tipo de comportamento quer dizer então são medidas premeditadas que estão nos conduzindo aqui nós temos que dar uma virada se o Brasil não der uma virada nessa forma de conduzir a pandemia que nos levou a esse colapso nós estamos condenados a um fracasso retumbante o maior fracasso de enfrentamento da pandemia do mundo então é muito sério esse conjunto de ações que foram organizadas de uma forma premeditada e que é o que a gente está colocando o tempo inteiro temos que dar uma virada radical nessa forma tem que haver uma coordenação nacional com cientistas com governadores que possa realmente unir o país o enfrentamento dessa pandemia num momento tão catastrófico quer dizer se nem isso chama atenção das várias instituições do judiciário do congresso o que chamará atenção o que será preciso para que a gente realmente perceba o tamanho e a magnitude do problema que nós estamos diante dele perfeito só para encerrar aqui eu vou dar essa notícia que as aulas na cidade do Rio de Janeiro foram suspensas após uma decisão liminar na noite deste domingo a sentença foi dada pelo juiz Roberto Câmara Lassé Brandão durante o plantão judiciário então portanto as aulas no Rio de Janeiro estão suspensas quer dizer o judiciário ele pode atuar aí de forma positiva nesse combate a Covid né esse é um exemplo né Lúcia com certeza é um exemplo e eu queria até dar um outro exemplo de um país de direita né que é o do Boris Johnson na Inglaterra desde dezembro Marilu mesmo sendo na Europa o país que mais vacinou que é o Reino Unido né digamos assim você tem um lockdown radical na Inglaterra eles conseguiram diminuir de uma forma impactante o número de óbitos de internação mas porque estão fazendo o que precisa ser feito quer dizer a sociedade tem que ter essa orientação dos seus governantes vai ter reação vai mas o governo tem que ter firmeza para saber aquilo que é importante desde dezembro janeiro fevereiro março desde dezembro eles estão nessa medida e nós ficamos nessa coisa que se reflete nessa questão da volta às aulas de não conseguir fazer nem 21 dias quer dizer fica uma coisa vai e volta tem aula não tem aula gente não é tão dramático ficar 21 dias digamos 30 dias sem aulas para que a gente possa ter um impacto isso é bom para as crianças é bom para a comunidade escolar é bom para a sociedade quer dizer a cada momento você solta uma dimensão da atividade da sociedade que tem um impacto que todas elas somadas é que vão produzir aquilo que a gente quer que é o que redução na transmissão diminuição é sobre porque nós já estamos nesse estágio de colapso do sistema de saúde desgotamento dos profissionais de saúde não é brincadeira o momento que nós estamos vivendo então são atitudes e firmes que tem que ser dadas por um comando firme baseado na ciência e que digo que tem que ser feito para não criar essa confusão de vários discursos concorrendo simultaneamente e que na verdade só traz confusão e caos e colapso para a sociedade brasileira tá certo Luz a gente agradece aqui toda a sua análise e um forte abraço para você você que tem sido aqui uma pessoa sempre presente desde o início dessa pandemia fazendo todos esses alertas você fez esse alerta lá no começo da pandemia assustou muita gente mas a gente percebe que você tinha toda a razão né Lúcia então eu quero agradecer mesmo a sua participação a sua coragem de colocar o que você colocou hoje é preciso afastar esse presidente da república para ter uma salvação nacional um forte abraço para você Lúcia forte abraço Marilu até mais falamos aqui com a Lúcia Soto médica sanitarista pesquisadora da Fiocruz e presidenta do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão